Oi gente, estou aqui com o meu álbum da mão E quem me conhece sabe que eu amo Natal E por isso, hoje eu vim com... Quem me conhece sabe que eu amo Natal Gente, sério, eu amo demais, demais Natal Sim, é minha época dona favorita Eu comprei até essas feirinhas aqui pra mim Ai, pra que acirrar Ai, meu Deus, ai Ai gente, sorry Sim, é, eu amo Natal, gente Então por isso, hoje eu vim com vocês Montar a minha árvore de Natal Que assim, ela é gigantesca Eu estou assim, sendo nervosa Porque eu não lembrava que ela era tão grande E eu vou colocar vocês ali E vocês vão me acompanhar eu montando Essa árvore gigante de Natal Vamos lá? Gente, eu já abri a lavagem Eu quero mostrar pra vocês A quantidade desses negocinhos da árvore Que cai, meu Deus do céu Até eu terminar de abrir esse negócio todinho Já caiu os galhos da árvore todinho Ó, já abri ela bastante Já tem que abrir mais pra cá Mas eu vou abrindo ao longo do vídeo Eu não vou mostrar tudo pra vocês Porque essa parte demora Então meu cachorro está latindo, sorry Eu vou mostrar pra vocês Quando ela já estiver toda aberta Gente, eu vou ter vocês aqui mais pertinho Porque a linha estava muito longe A linha estava muito longe Então por isso que eu botei vocês mais pertinho de mim Pra vocês olharem E agora eu já terminei de abrir ela Falando que eu abri já boa parte E agora eu finalmente coloquei os enfeites Vou prender meu cabelo, gente Porque assim Ai meu Deus Tá de matar Então eu vou prender meu cabelo Aqui assim Tá gigantesco, né? Ai gente, todos os anos A gente escolhe uma decoração de uma cor E na verdade Todos os anos Estava sendo dourado E vermelho Porque era a decoração que tinha aqui em casa, né? Porque, gente, esse enfeite de Natal É caro Sério, não sabe? É caro Mas esse ano vai ser Dourado e roxo Mas a maioria vai ser Dourado agora Porque a gente ainda vai tentar Comprar as coisas que são É, roxas Um segredo, gente É que vai ser Mas não tem um enfeite Mas a sua árvore É cheia e grande Vai espalhando, gente Porque aí vai aparecer E quer muito, entendeu? Gente, vocês tinham algum Enfeite de Natal Favorito Na razão da minha avó Quando eu Eu ainda montava lá, né? Quando eu era pequena Eu tinha um Enfeite favorito E eles eram A coisa mais bonitinha Do mundo Hoje eu não tenho muito, não Eu gosto de tudo Tipo, eu gosto desse sininho Que eu acho a coisa mais sozinha Do mundo Mas Quando eu era pequena Eu tinha Eu tinha os enfeites favoritos Ai, gente Eu acho essa borboleta linda Meu Deus, sério Eu acho ela Ai, peraí Que bateu Ai, gente Essa borboletinha Meu Deus Eu acho ela maravilhosa Olha Aqui a cereça Tá toda enverrujada Porque ela é antiga Isso aqui, gente Ah, mas olha como ela fica bonitinha Ai, gente Isso eu amo O Natal Aí vai ser vermelho E esse roxo aqui Gente, eu sempre gostei do Natal Sempre, sempre, sempre Desde pequena Eu gosto muito do Natal Eu não sei Eu acho que Desde o Natal A gente tinha A tradição de montar árvore Eu sei que muita gente nunca montou árvore Mas, gente Sério Vale muito a pena Eu acho assim Que é uma coisa bem legal Entendeu? E eu sempre Eu mesmo Eu sempre gostei de montar árvore De montar árvore Porque assim Eu fico muito animada Parece que quanto mais perto Você montar árvore Parece que dá a sensação Que realmente O Natal está chegando Gente Outra coisa também Que eu adoro o Natal É filmes de Natal Gente Eu amo E agora O Netflix Fica assim Eles estão botando Muitos filmes de Natal São tantos filmes antigos Quantos filmes Que são produzidos Por eles Eu estou assistindo os filmes E eu assisto Se eu gostar Eu assisto de novo Assisto até Aprender todas as falas Porque eu sou da classe Pessoa gente Que eu não enjoo De assistir filme E esse que eu penso Tá me abaixando Gente Mas é porque Se eu botar ali Eu vou ter que falar muito alto E eu não quero ficar gritando E aí eu vou ser mais pertinho De mim agora Quando você for comprar uma árvore Você pensa duas vezes Se você quer uma árvore cheia Porque elas são lindas Mas não travado Mas até que eu gosto Apesar delas Varem aquele leve Não se fica de trabalho Mas eu adoro Muitas árvores Comenta aí Aqui embaixo Gente Quais são os filmes favoritos De vocês de Natal Que eu quero saber Que aí Caso não tiver Nenhum Que eu nunca tenha assistido Aí eu assisto E eu estava até precisando Gravar um vídeo Dos melhores filmes de Natal Dos meus filmes de Natal favoritos E pra gente compartilhar Pra gente compartilhar Dicas de filme É maravilhoso Ah Vamos agora Botar as bolas de Natal E eu acho que E quando eu era pequena Gente Eu Na minha igreja Eu fazia Sempre dos corais de Natal Gente Eu acho que é por isso Que eu gosto tanto de Natal E tanto das músicas também Essas vezes Que eu gosto tanto de Natal O vídeo foi este Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ter Ficado mais pertinho de mim Nesse momento Que eu gosto tanto Que é de montar árvore Comenta aí aqui embaixo Como eu disse pra vocês Tradições de Natal Da família de vocês Coisas que vocês gostam De fazer Natal Filmes de Natal também Porque eu acho que Eu vou gravar um vídeo Sobre os melhores filmes Filmes que eu vou me indicar Pra gente trocar também Dicas da gente Porque assim Trocar as dicas de Natal Gente De filme É perfeito Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe com todos Os seus amigos Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau